Bem, galerinha, na nossa linha de hoje, então, na verdade, eu quero mostrar aqui pra vocês como eu faço a capa para cadeirinha, tá? Lembrando que eu vou deixar pra vocês no final o modelo aí da cadeirinha, tá bom? Qualquer coisa eu deixo escrito na imagem ou deixo na descrição do vídeo. Eu não sei dizer exatamente o modelo aqui dessa cadeirinha, porque hoje em dia tem vários modelos. Eu acredito que esse modelo seja um pouquinho mais antigo de cadeirinha, tá? Então, ela tem uma certa elevação aqui pra cima. Não é aquela que tira o assento, tá, gente? É aquela mais tradicional. É aquela logo depois do bebê conforto, tá bom? A base que eu uso pra fazer a capa dessa cadeirinha é a mesma base do bebê conforto. Então, acreditem, dá certo, tá? Inclusive, antes de você ver essa aula, você precisa assistir a aula lá do bebê conforto, da capa de bebê conforto, porque eu ensino a fazer a modelagem da capa e a gente vai usar a modelagem principal da capa como a parte principal de dentro do assento, tá bom? Então, você precisa primeiro assistir a aula lá da capinha, ok? De bebê conforto pra você saber fazer o teu molde. Quer comprar esse molde já pronto? Dá uma olhada aqui embaixo no link, na descrição do vídeo, em que eu tenho o meu catálogo e lá eu tenho todos os valores, o pix pra vocês efetuarem, pra vocês mandarem comprovante, dá pra eu enviar pra vocês, tá bom? Então, dá uma olhada no link aqui, quem quiser comprar esse molde e pronto. Agora, se você quiser fazer o seu próprio molde, eu ensino a modelagem, como você faz. É só assistir o vídeo da capa de bebê conforto, tá bom? Se eu não deixar aqui na descrição do vídeo, ela tá bem fácil aqui no canal, ok? Na playlist de bebê conforto, se não me engano, ele tá lá. Tá? O itens pra carrinho, algo assim. Tá bom? Inclusive, eu ensino várias outras coisas, como colchonete, capota, etc. Tá bom? Então, dado isso, essa aula vai ser só a parte em que eu mostro aqui, o fechamento dessa parte do molde. Quem assistiu lá, vai ver que o molde ali é dessa forma, né? Para o bebê conforto, a forma de se costurar, eu mostro lá no vídeo do bebê conforto, tá? Mas o da cadeirinha é o seguinte, pegou lá, fez o teu molde ou comprou o molde aqui comigo, Você vai fazer na manta acrílica, eu usei duas camadas de manta acrílica aqui, coloquei meu tecido principal, Manta acrílica e depois um TNT, tá? E fiz uma costura zigue-zague em volta da peça toda, só isso. Fiz a marcação das entradas do cinto. Uma coisa importante, a maioria das cadeirinhas, elas têm aquela, é... A entrada aqui do cinto, ela é quatro centímetros aqui pra dentro dessa parte aqui. Aí, dois e meio pra cá e dois e meio pra cá. Eu acho que essa vai ser uma... vou ver se eu consigo fazer essa modificação no molde da cadeirinha, tá? Porque a base é a mesma do bebê conforto, tá, gente? É a mesma base. A única diferença é depois o da lateral, que a gente vai acrescentar aquelas faixas laterais pra encaixar na cadeirinha e essa parte aqui do cinto da entrada, que é quatro centímetros aqui pra dentro, faço uma marcaçãozinha e depois dois e meio pra cá, dois e meio pra cá pra dar cinco centímetros aqui, tá? As casas de botões são iguais... botão não, né? De cinto são iguais as... é... do bebê conforto também, tá? Não tá entendendo? Você precisa assistir essa aula da capa do bebê conforto porque a base dela é igual, tá? Eu só tô mostrando aqui que a única diferença é que aqui eu já costuro tudo junto como se eu tivesse feito um colchonete sem ter colocado ainda o acabamento, tá bom? Então, é o seguinte. Agora que eu fiz lá já todas as minhas entradas do cinto, você também já vai fazer, né, com o seu molde aí. E aí, a gente vai fazer a costura aqui, ó, costura aqui, aqui do outro lado, costura também. Meus amores, ó, depois de unir as laterais aqui da nossa capa, ó, tá? Ela fica com esse formato. Sei que é um pouco difícil, gente, de mostrar pra vocês, mas é o único local que eu tenho aqui pra tá gravando, tá? Ó, agora nós vamos pegar as laterais. Estou usando tecido de elanca aqui, tem que ser uma malha que estique, precisa ser um tecido que estique pra esse modelo de cadeirinha, tá? É indispensável. Como é que vocês vão fazer esse molde? Vocês vão pegar e vão... Lá da lateral da cadeira, vocês vão ver que ela tem esse formato aqui. Vocês vão passar um TNT ali, né, pede pra alguém ajudar vocês a segurar e vocês recortam a lateral da cadeira com esse TNT pra vocês tirarem o molde. Se vocês puderem pedir pra pessoa que vai levar lá pra vocês, levarem a capa antiga da cadeirinha, normalmente tá sempre bem gasta. A cliente, ela não liga normalmente da gente desfazer pra tirar o molde, né? No meu caso foi esse, eu desfiz a cadeira e tirei o molde pra que o cliente consentiu. Então, ela vem até assim com uma divisória, né? Ó, eu até descosturei aqui que eu poderia ter feito uma outra costura da lateral, né? Mas eu decidi, como eu tinha metragem do tecido, eu decidi fazer ela inteira, sem a costura pra facilitar, tá? O molde que eu vou tá vendendo pra vocês dessa cadeirinha vai ser com essa lateral, tá? E a pala de cima. É o seguinte, a pala de cima, pra mim, que é a palazinha que vai em cima aqui da cadeirinha, vocês vão ver na foto no final do vídeo, tá? Se Deus quiser, eu deixo pra vocês também um outro vidinho gravado do meu celular mesmo, pra vocês verem como é que ficou a capa colocada na cadeirinha, tá bom? Mas será só no final do vídeo, ok? Antes de dar continuidade, eu queria fazer um convite pra você que ainda não se tornou membro do canal Dá uma conferida aqui em Seja Membro, todo mês tem molde completo dos meus projetos pagos Esses que vocês vão pagar entre 15 e 50 reais Sai gratuito pra quem é membro colaborador do canal Um molde por mês do meu acervo, tá? Tem sapatinho, tem roupinha, tem acessório Quem sabe, futuramente eu já deixo também as capinhas de bebê conforto e cadeirinha lá disponível para os membros Então vale a pena você clicar aqui em Seja Membro pra você conferir o benefício Esse mês que eu tô lançando esse vídeo, vai ser o nosso bórezinho transpassado Tá muito lindinho, estilo do kimono Se você quiser conferir o vídeo, tem aqui no canal, tá? Dando continuidade, a faixa, né, que ele tem aqui Essa aqui é a lateral, né? Eu até marquei, fiz um risquinho de giz Eu uso giz de lousa mesmo Porque o encaixe na capa sempre é aqui Sempre é nesta curva, tá? Ó, aqui também, é sempre nesta curva, ok? Aí, se acaso você quiser fazer lá Pra você saber, tem um encaixe ali em cima Que precisa ser colocado pra ele dar uma extensão maior Na parte de cima e na parte de baixo da capa da cadeirinha Essa extensão Ela tem a medida de 8 Eu fiz na medida de 8 por 30 São dois pedaços Um pra parte de baixo e outro pra parte de cima Vou mostrar aqui pra vocês agora Aqui Já fiz um risco de giz pra eu saber qual que é a parte de cima Também é onde é o encaixe da cadeirinha Como é giz de lousa, ele é facinho de sair depois Então, vou lá na parte de cima Essa parte aqui maior, tá vendo? Essa parte aqui maior Deixa eu só confirmar aqui pra vocês É, essa aqui, cadê? Aqui Essa aqui é a parte de cima Da cadeirinha Essa aqui é mais comprida A mais larga aqui Mais estreita, né? Que o tamanho Mas é mais larga É a parte de baixo Da cadeirinha E aqui é o encaixe Bem onde tá aquela costura Que a gente fez lá na capa principal Na parte estampada Tá? Então, encaixe aqui Tá vendo? Ó lá Já coloco frente com frente do meu tecido Pego lá a outra Parte comprida aqui E coloco frente com frente também do meu tecido Eu andei fazendo várias vezes Essa capinha pra outros modelos De cadeirinha E deu certo Qual que é a única diferença? Tem um modelo mais antigo De cadeirinha, gente Só caso vocês forem fazer capa Pra esse modelo mais antigo E vocês comprarem o meu molde Ou usarem a minha modelagem É o seguinte Tá vendo aqui? Essa aqui é a lateral Tá vendo? A lateral, mas é a do encosto Não é da lateral da cadeira Né? Ó Do encosto de dentro Tem algumas cadeirinhas Que são bem cavadas aqui O que que você vai ter que fazer? A única coisa que você vai fazer De diferente, de modificação É cortar aqui Cavar Ela Você vai cavar ela No tanto que der a cadeirinha Como essa parte daqui Estica Esse tecido de malha Estica De preferência Ela que estica bem Você vai conseguir Dar o encaixe Mesmo cavando mais Sem problema algum Tá bom? Então fiquem tranquilas Que dá Só que você precisa cavar mais Se você acabar pegando Esse modelo de cadeirinha Bem antigo Que é um modelo bem antiguinho Tá? Esse modelo mais antigo De cadeirinha Que o pessoal tem gente Que usa até hoje, né? Então esse modelo é mais cavado Eu já andei fazendo Essa adaptação Tá? Então vocês tem que cavar aqui Se você pegar Esse modelo mais antigo Mas você pode fazer Isso depois de pronto Costurou aqui É Encaixou lá Viu que ele tá muito alto Na cadeira Você vai e corta Antes de fazer Esse encaixe aqui Tá bom? Essa é outra observação Que eu queria dar pra vocês Porque eu sei que é super difícil Achar molde Dessas cadeirinhas Né? Principalmente as antigas Então às vezes pode não dar certo Então você tem que fazer adaptações Vai pegar outra faixa lá E vai colocar na parte de baixo Tá com um tonzinho diferente Esse de rosa Eu vou jogar na parte de cima Nessa outra parte aqui de baixo Nós vamos fazer a mesma coisa Que aqui na parte de cima A única diferença É que ele é um pouquinho mais chato Porque essa parte aqui Ela é curvada Mas não tem problema algum É só a gente seguir aqui Na hora de costurar Frente com frente também Tá? Vou alfinetar Mas é só seguir esta curva Tá bom? Então agora eu vou fazer esta costura Aonde eu fiz aqui Tá? Aqui e aqui E aqui em cima Tá bom? Eu não vou passar na overlock Essa eu vou fazer só zigue-zague E costura reta Tá? Todos os encaixes Que eu coloquei aqui Depois de costurados Os encaixes Que nós fizemos aqui Tanto na parte de baixo Quanto na parte de cima Vamos precisar ajeitar aqui, ó Porque ele fica Um negócio bem comprido Então fica um pouquinho desajeitado Pra vocês entenderem aqui Tá? Eu vou posicionar primeiro Ele na minha Da minha parte principal E daí eu trago aqui Pra mostrar pra vocês Tá? Lembra do encaixe Que eu falei pra vocês, ó? Ele vai ficar frente com frente Então aqui A gente já sabe Nesta curva Que ela tem que Vir pra cá Então a gente já começa Por aqui Tá? Cadê o meu outro aqui? Ó Como esse daqui É um outro molde Que eu tô fazendo Eu vou fazer Alguns ajustes ainda Tá? Então talvez Eu ainda modifique Falha a versão final Pra vocês Que ficou Por conta Dessa capa Ser um pouquinho Diferente Das outras Que eu tinha feito Até hoje Então Talvez eu tenha Que dar uma diminuída Por exemplo Nesse tecido de encaixe Né? Talvez eu tenha Que dar uma diminuída Então Se eu diminuir Ele aqui na costura Ó Eu vou falar Pra vocês No vídeo também Tá? Mas primeiro Eu vou ter que ajeitá-lo E depois Eu trago aqui Pra vocês O resultado Pra dizer Como é que ficou Na versão Paga Desse modelo Eu já vou deixar A alteração Pronta Feita Tá? Já no jeito Tá bom? Meus amores Costurei Costurei Testei Lá na minha Cadeirinha Ela não Precisou Daquela Extensão Pra mim Ela não Precisou Daquela Extensãozinha Aqui Tá? Mas Lembre-se Nós estamos Fazendo Adaptando Um modelo De capa Para outros Modelos Muitas vezes De cadeirinha Tá? Então igual O que aconteceu Aqui comigo Já fiz várias Vezes E ela Encaixou Certinho Esse outro Modelo É do modelo Eu fiz lá O teste E vi Que ela é Do modelo Mais cavado Que foi Aquilo que eu Falei pra vocês No take Anterior O que que eu Vou fazer Então agora Eu vou fazer Uma nova Adaptação Como vocês Já sabem Que em costura Sabe que Muitas vezes Você vai ter Que descosturar E refazer Uma parte Da peça Foi bom Né? Essa cadeirinha Não encaixar 100% Ela ter Essa diferencinha De modelo Porque assim Eu consigo Mostrar pra vocês O que deve ser feito Tá? Então eu vou Descosturar Aqui Tá? Vou tentar Descosturar Só uns Três dedos Aqui pra cá E outro pra cá E fazer o mesmo Do outro lado Aqui Pra tá Reportando E fazendo Aquela Accentuação Aqui Que foi Que eu falei Pra vocês No take Anterior Bem galerinha Ó Eu descosturei Então aqui Três dedinhos De cada lado E fiz uma entrada A princípio De cinco centímetros Aqui pra dentro E fui Arredondando Pra cá Aqui ó Deu Em torno De cinco centímetros Também Tá? Aqui Nesse último risco Eu faço Esse risco Pro teu Referencial Onde eu vou Cortar Porque eu precisei Cavar Essa minha peça Agora aqui Eu vou ter que levar Pra máquina E fazer novamente Essa costura Aqui Tá? Pra não correr o risco Dela soltar Tá bom? Então agora Eu vou levar Pra máquina E daí Eu trago Já pra vocês Com essa parte Aqui Costurada E testada Tá? O mesmo procedimento Eu faço Aqui Do outro lado Galerinha Voltei aqui Pra falar Pra vocês Que eu fiz Aquele corte Precisei Dar mais Uma afundadinha De uns Dois centímetros Aqui na lateral E eis Para minha surpresa Que nessa Cadeirinha especial Vou precisar Fazer mais Um aumento Aqui mais Tá? Como eu já Cortei meu tecido Eu não quero Inutilizar Essa minha capa Eu vou fazer O seguinte Eu peguei Aqui ó Onde tem Essa marcação Assim Bem aqui Lá no molde De vocês Vocês vão ver Que tem uma parte Mais pontudinha Aqui na parte De baixo Eu aumentei Aqui ó Fiz uma segunda Parte No mesmo esquema Dessa primeira TNT Manta acrílica E mais o tecidinho Então aqui Eu vou fazer Uma emenda Ó Estão vendo? Pra aumentar Essa parte De baixo É bom Isso acontecer Comigo Gente Eu fiz Mais de 20 30 capas Dessa E pouquíssimas Dão esse problema Depende do modelo Da cadeirinha mesmo Como eu falei Pra vocês Tá? Mas foi bom Isso acontecer Comigo aqui No vídeo Que agora Eu mostro Pra vocês Esse aumento Que eu tô fazendo Pra dar o encaixe Certo E se acontecer Isso em algum Modelo de cadeirinha Que vocês pegarem Vocês já sabem O que fazer Não ficam assim Tão preocupada Desesperada Né? Então Vamos lá Fiz o meu aumento E aqui nesse caso O que que ele acontece Ele vai ficar assim Ó Igual um manguinha De blusa Quando a gente tem Que costurar Tá vendo? A gente tem que fazer Esse encaixe Eu fiz ele Pra dar o encaixe Certinho A gente tem Duas pontinhas Aqui Tá? Mas se você não tiver Esse encaixe Eu sugiro você Medir o meio Aqui das duas peças Tá? E fazer Meio com meio Tá? Achar o meio Dessa peça também Pra fazer o encaixe Mas a forma Mas a forma com que eu vou Costurar É essa Tá? Dessa forma Ó galerinha Tô até com a minha cadeira Aqui ó Pra mostrar pra vocês Que eu fiz a minha costura Aqui E agora Eu tô adaptando ela Pra dar certo Naquela curva aqui Do encaixe Tá vendo? Aqui ó A cliente Até coloquei aqui ó A cliente tem essa cadeirinha E é um modelo bem Antiguinho E ela não tem Nenhum tipo de enchimento Aqui Nem isopor Tem muita cadeirinha Que tem né Essa parte Mas ela não tem Então isso deixa muito fundo Essa parte Então mesmo colocando O colchonete Aqui Que ela me deixou Ó Ainda assim Ele fica bem fundo Essa parte Diminuindo aqui A parte do encaixe Também Né? O ideal aqui É até colocar Algum outro travesseirinho Tá? Mas enfim Vamos voltar Pra parte do encaixe Agora Lembra que eu tinha Feito aquelas tirinhas E eu tirei elas Porque Elas Estavam sobrando Então Agora Provavelmente Porque eu fiz Essa costura aqui Né? Vou ter que fazer Essa costura aqui Ó Pra encaixar Essa parte da lateral Vai faltar Agora sim Ela vai acabar faltando Então eu vou Costurar embaixo Da mesma forma Que eu mostrei Lá no começo Eu vou costurar novamente Tá bom? A minha parte da A Pra embaixo Bem galerinha Fiz a última costura Então Coloquei o encaixe Aqui na minha cadeira Já deu Agora deu certo Tá? Tive que fazer Aqui a outra costura Ó Aqui pra emendar Tá? Tá bom? Agora Eu vou finalizar E também vou colocar Um elástico Aqui embaixo Tá? Bem nessa parte Aqui do encaixe Da curva Pra ficar melhor Posicionado Eu vou colocar Um elástico Aqui numa ponta E um elástico Lá Do outro lado Também Pra que quando eu vista Ele encaixe certinho Aqui na peça Eu prefiro fazer assim Tá? Porque eu acho Que daí É mais certeza Que não vai ficar Se deslocando Não vai ficar Subindo Essa cadeira Tá? Essa capinha Da cadeira Então Agora é só Eu fazer o finalização O que que eu vou fazer Aqui? Lógico que eu vou tirar A capa da cadeirinha Né gente? Mas eu só vou fazer Assim ó Aquele viésinho Tô pegando um viés Industrial Aqui mesmo E vou fazer um viés Em volta dessa capinha Toda aqui É isso E depois vou colocar O elástico De uma ponta A outra Terminei de colocar O viés Aqui na minha peça E agora ó Passei esse elástico Aqui ó Passando por trás Aqui da cadeirinha Tá? E ficou assim Eu até fiz gente Um segundo encaixe Aqui pra cinto Porque essa cadeirinha Ela é muito funda Então o primeiro encaixe Ficou muito lá na ponta Então eu não sei O tamanho da criança Então o que que eu fiz? Eu fiz um segundo Furo aqui mais pra frente Tá? Do cinto Certo? Meus amores Deu trabalho Né? Eu espero ganhar O seu like A sua compreensão A sua inscrição Certo? Espero que vocês Tenham gostado Beijos Eu aguardo vocês Na nossa próxima aula Fica comigo aí no final Que eu vou mostrar O vidinho Deu colocando Essa capinha aqui Pra vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto